Oi gente, eu sou a Yasmin Fernandes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minhas folhas se divertindo na piscina de neve. Se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo! Que legal que a Gabi convidou a gente pra piscina de neve dela, eu tô amando essa piscina de neve. Eu tô muito feliz! Vocês estão muito felizes, meninas! Tô vendo que vocês estão se divertindo pra valer! Muito Gabizinha, a Dani e a Tati já estão enterradas na piscina de neve. E os meninos já tão vindo pra brincar? Os meninos já tão vindo, eles acabaram de mandar uma mensagem pra mim falando que já tão vindo. Olha eles ali gente, já estão chegando! Vamos meninos, brincar logo! Só um momentinho menina, já estamos saindo do carro, só tô pegando algumas coisinhas aqui dentro que eu trouxe pra gente poder brincar. Vamos brincar de vôlei, meninas! Ai meninos! Toma cuidado com esse jogo! Olha o que vocês fizeram, meninos, com a Pri! Desculpa, a gente só queria jogar! Toma cuidado, o jogo pode se tornar perigoso! Está melhor, Pri? Sim, estou pronta para jogar! Que legal, a neve está caindo! Muito bom passar o dia nessa piscina aqui de neve! Hum, muito bom essa piscina de neve! Hum, e para nos aquecer, vamos tomar um chocolate quente e biscoitos fresquinhos! Ai, que legal, Gabriel! Só na casa da Tati mesmo, para ter tanta diversão assim! Isso mesmo, na casa da Tati, só diversão! Ai, parece ser tão legal ficar brincando nessa piscininha de poli! Até eu queria virar uma poli pocket para poder brincar aqui! Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito! Vai lá no meio se alguém se chama Yasmin Fernandes, me siga! A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal! E ainda por cima, manda beijo, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau!